Ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai